Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não abri mão do meu direito, eu achei que eu tinha que ser respeitada, continuar morando aqui. Se eu podia morar aqui, por que eu tinha que sair? E eu sabia que as Olimpíadas, elas simplesmente foram usadas para tirar essas famílias daqui. Porque não era necessário tirar essas famílias. Porque nós fomos coagidos lá, nós fomos ameaçados de perder nossa residência se nós não saíssemos de lá. Então as Olimpíadas não trouxeram nenhum benefício para a gente. A prefeitura abandonou a gente aqui, a prefeitura não faz mais nada pela gente aqui. Algumas caçambas de lixo estão quebradas, os lixos às vezes tem que jogar no chão. Aquele mau cheiro que sobe do lixo aí, a gente passa, é insuportável. Ficou mais complicada essa situação aqui.